Opa, fala pessoal, well, somos eles, estamos aqui galera com mais um vídeozinho de Block Fruits, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, quero fazer aqui um vídeo muito doido, galera, mais uma teoria maluca que eu venho pensado aqui recentemente em relação a Kitsune do Block Fruits e outros mistérios também, tá galera? Vocês sabem que o Block Fruits tá avançando bastante e a fruta Kitsune tem muitas coisas bizarras, além também do próprio Enigma que o Hippie Indra mandou pro Kit Gaming lá na sua live, tá galera? Eu já fiz um vídeo sobre o Enigma, vocês já assistiram aí, vocês já viram tudo sobre e sabemos que a Kitsune vai ser lançada no jogo, tá galera? E não só isso, como também tem outros muitos Enigmas aí espalhados pelo jogo e até mesmo agora em relação a esses eventos dos mares e a própria Tick Outport, tá galera? O jogo tá avançando demais, tem também coisas em relação ao próprio mangá do Block Fruits e muitos outros Enigmas. Será que a fruta da Kitsune vai ser a única fruta que vai ser lançada no jogo aí com Enigma, com coisas desbloqueáveis? Será que vai ser a única fruta que você vai precisar desbloquear pra você conseguir comprar e usar ela? Eu não sei, é uma teoria muito maluca que eu tenho nesse vídeo aqui que eu quero falar pra vocês. Então, let's, bora aqui começar mais vídeo, deixa o like aqui embaixo que é muito importante. Aproveita também, se inscreve no canal e, claro, ative o sinulation of notifications. Não esquece, beleza, de entrar no seu vídeo do Discord e no grupo do Roblox que são aí na descrição. Belezinha, meu jovem gafanhoto? Então, faça tudo isso pra você ser um bom garoto, uma boa garota, pra você ganhar presente do Wizard Noel, um homem caratola que vai chegar na sua casa lá de madrugada. Nossa, que bizarro, galera. Acho melhor não, né? Esse é bizarro. Papai Noel, ok, mas o Wizard Noel, aí eu não sei, né? Mas sem mais enrolações, vamos começar aqui esse vídeo. Você sabe que o Hipindra mandou um enigma pro Kit Game na sua live sobre a Kitsune, tá, galera? Um enigma falava sobre coisas temporais, paradoxos temporais e coisas bizarras, assim, falando sobre essas coisas em relação a tempo. Falando sobre coisas desconhecidas e coisas além da compreensão e coisas bizarras, metafóricas e bizonhas e estranhas. E que ficou muito estranho, tá? A fruta Kitsune já foi revelada como uma fruta mítica, tá, galera? Tipo assim, é uma fruta mítica, é uma zoa mítica. Por que que é uma zoa mítica? Porque é uma fruta zoa que tem poderes, já sabemos que é uma fruta mítica. E fruta mítica, provavelmente ela vai ser uma fruta, além de mítica no jogo, vai ser uma fruta zoa mítica também. É muito mítica, né? E sabemos que o jogo vem atualizando demais e ele vem mostrando muitas coisas novas, como o próprio coração do Leviathan, que sabemos a dificuldade pra gente conseguir pegar ele. Que tem todo o mistério por trás pra você conseguir pegar e tal, né? E esse enigma é muito interessante, até mesmo com a imagem que Ribindra mostrou lá no seu Twitter, beleza? Em relação à própria, é, à skill da Kitsune. Que tinha algumas runas e letras japonesas, já que a Kitsune é tudo em relação aí da Raposa de Nove Caldas, da lenda da Raposa de Nove Caldas lá no Japão, tá, galera? É, não é do Naruto, né? É do Naruto também, mas não é do Naruto, né, galera? A lenda da Raposa de Nove Caldas é diferente, é um pouquinho diferente, ok? Esse enigma é um muito estranho, tá bom? Porque ele não tem muito significado atual no jogo, já que já sabemos todos os mistérios do jogo atualmente. Não tem nenhum mistério pra ser resolvido, como foi o mistério aí pra gente conseguir spawnar o Leviathan, né? Que demorou alguns dias pro pessoal descobrir. E também, claro, o mistério da raça V4, que esse foi o mistério maior do jogo, mas também porque nem tinha sido adicionado, né? Esse foi muito paia, tá, galera? Sério, tá maluco. E esse daí foi complicado, o negócio nem tinha sido adicionado e eu tava há meses e meses tentando revelar algo que nem tinha no jogo. Incrível, maravilhoso, né? Então, a cada meio que grande atualização, sempre vem um mistério, tá, galera? Eu também acho que vai vir um mistério aí em relação a esses updates da Kitsune ou o update da Dragon. E eu acho que não vai ser o da Dragon, eu acho que vai ser, sim, o da Kitsune. E o Rip Ender já mostrou um pedacinho desse mistério, utilizando aí, mostrando esse enigma que ele falou na live do Kit Gaming, né, galera? Não sabemos ainda o que exatamente pode ser, mas é um enigma, é um negócio pra analisar, mas, galera, e eu não sei muito bem. Eu analisei, eu tentei ver o que que tem nesse enigma e é só de fritar a cabeça mesmo. É só você, você vai lendo, tentando descobrir quando você vê que tá saindo fumaça da sua cabeça, meu querido. Não, ainda mais nesse calor insano que tá tendo por esse Brasilzão aí. O negócio complica um pouco, né? Mas a parte interessante não é o enigma, mas sim o propósito, tá, galera? O propósito desse enigma é bizarro, tá? Porque ele revela que pode ser, sim, que a Kitsune não seja só mais uma simples fruta que a gente vai comprar lá na loja, ou vai conseguir pegar em renda o fruit, usar e mostrar showcase, e é isso. Eu não acho que vai ser só isso não, tá? Eu tenho uma teoria aqui maluca de que eu acho que a Kitsune vai ser a única fruta que a gente vai ter que desbloquear. A gente vai ter que ter uma forma de conseguir pegar ela pra conseguir usar, tá, galera? Seria algo revolucionário. Eu falando isso, já tô dando dica pra jogo de One Piece aí, pra quem gosta de criar jogo de One Piece, adicionar no seu jogo, porque é um negócio revolucionário. Isso não existe nenhum jogo de One Piece pra gente precisar fazer o mistério, conseguir recurso, conseguir desbloquear a fruta que a gente quer comprar, tá, galera? Você precisaria, primeiramente, desbloquear a Kitsune, pra você depois conseguir usar ela. Então você desbloquearia, depois você teria ela aí pra usar já no jogo. Tipo assim, você completa o enigma dela e pronto, ela aparece no seu inventário ali como se você tivesse pegado ela. Claro, se você trocasse pra outra fruta, aí você teria já ela desbloqueada ali e ela apareceria na loja e você poderia comprar. Mas quem não tivesse desbloqueado, ficaria bloqueado e você não conseguiria comprar na loja. Então é um sistema insano, tá? Seria algo realmente único. E você sabe como o Bloco está fazendo essas coisas bizarras. O próprio sistema aí do Leviathan é um negócio muito, muito único. Tipo, você precisa ancorar. Ancorar? Ancorar não, né? Arpar. Acho que é tipo isso, né? Você usa o arpão lá do Best Hunter pra você pegar o coração. Isso é um negócio que é bizarro, tá? É bizarro. Tipo assim, sistema bizarro é um negócio que eles já estão querendo adicionar, tá? Já é uma coisa que é sim prevista pra vir no jogo, né? Pode ser que a Kitsune seja uma única fruta aí que tenha um sistema bizarro. E esse enigma faça parte pra gente conseguir concluir ela, né? Algo em relação a tempo, coisas assim do tipo, né? Coisas desconhecidas e coisas assim. Pai, não sei. É bizarro, né? E você sabe que até mesmo a própria ilha, Tick Outpost, é uma ilha, tá, galera? Que não foi completamente explorada, né? Na verdade, não explorada. Tipo assim, ela já foi explorada, mas ela não foi totalmente adicionada, né? Ainda faltam algumas coisas, alguns lugares que dá pra adicionar. Beleza NPCs ou locais secretos, principalmente nessas casas aqui, nesses templos malucos. Que tem muito local secreto pra ser adicionado aqui, tá, galera? Tem essas casas, essas próprias casas aqui que dá pra adicionar coisas. Tem essas montanhas aqui também atrás e tudo mais. É uma ilha que é muito gigantesca, né? Tem muita coisa pra ser adicionada aqui porque só tem alguns cantinhos. Tipo, tem dois NPCs ali. Tem um NPC também do Sanguini Asha. Aí tem o NPC ali dos pergaminhos. Tipo, e acabou, tá? Não tem muita coisa, assim, pra uma ilha tão grande desse calibre. Que dá, sim, pra fazer muitas coisas em relação aí até mesmo a própria Kitsune da vida, né, galera? E ela tem, sim, essa pegada meio de runicas. Pegada meio antigo e tal. Como se tivesse realmente ruínas. Que daria, sim, pra montar aí uma parte do enigma pra Kitsune. Claro, é só uma teoria maluca, tá, galera? É só uma teoria viajada mesmo que eu tô pensando aqui. Pode ser que façamente que não seja isso, mas é interessante porque o Hip Indra mostrou um enigma em relação ao vídeo, a live do Kitsune sobre a Kitsune. O que é bizarro, né? Então tem muito local pra ser explorado nessa ilha. Eu acho, sim, que eles podem adicionar qualquer coisa aqui em relação aí pra adicionar mais nesse enigma que o Hip Indra falou. Aqui nessa ilha gigantesca. Até mesmo esse ponto aqui do meio, tá, galera? Já que é o único ponto da ilha onde não tem nada, né? Tipo, não foi adicionado nada aqui nesse meio. Ele é só, simplesmente, uma passagem aqui de quatro portas pra você ir de norte a sul, leste a oeste. Tipo, o único propósito que tem nesse meio aqui é isso. Sendo que dá pra adicionar muito mais coisas nesse meio além, né, galera? Tem até um baú aqui. Nossa, que bizarro. Então dá, sim, beleza, pra adicionar muita coisa. E, claro, tem até mesmo mistérios antigos, né, galera? Que a gente pode encontrar aqui na Terra do Chocolate. Que é o nosso grande relojão azul. E, claro, ele é em relação a tempo, né? Tinha um significado muito grande, tá, nesse enigma do Hip Indra. Em coisa em relação a tempo. E paradoxos. Tem coisas de tempo paradoxais. É muita metáfora, né, galera? E, claro, que temos relógio aqui. O que significa relógio aqui, galera? Relógio, ele tem a simbologia do tempo, né? E com esse espelho aqui também. Que tudo mais, né, galera? Esse negócio aqui ainda é estranho pra mim até hoje em dia. Passou meses e meses. E eu não parei. Passou meses e meses, não. Passou um ano, né, galera? E eu ainda tô estranhando esse relógio aqui. E bizarro aqui na minha frente ainda, né? Então, eu sei que é uma teoria muito bizarra. Mas é interessante, tá bom? Eu acho que talvez... Claro, pode ser que talvez não seja a Kitsune. Que tem relação a esse enigma. Pode ser outra coisa que venha junto com a apedência da Kitsune. Então, é uma coisa muito estranha, tá? Eu acho, sim, que pode ser em relação com esse próprio relógio maluco aqui. Ou alguma coisa que vai ser estacionada aqui na ilha do Take Out Posse, tá, galera? A fruta em si é uma fruta mítica. E você sabe que coisas míticas geralmente remetem muito a coisas antigas, né? De povos antigos ou coisas assim do tipo. A Kitsune é uma fruta mítica japonesa. E sabemos que não tem nada japonês aqui no jogo. Tipo, não tem nenhuma ilha que poderia ser meio que significar uma parte japonesa. Nenhuma mesmo. Sabemos que a Take Out Posse seria meio que havaiana, né? Por conta de toda essa ambientação havaiana do Havaí. Então, é muito estranho, tá bom? Mas eu ainda acho que tem alguns mistérios no jogo que não foram resolvidos. Até mesmo alguns bugs, entre aspas, que até hoje em dia ainda existem. Como essa porta laranja aqui, que muita gente falou em relação à Raça V4, né? Mas... Tipo assim, se fosse um bug era pra ter sido corrigido já, né, galera? Eu não sei porque existe essa porta laranja aqui. Sendo que todas as outras portas são normais. Isso aqui eu não entendo. Não foi corrigido. Não foi explicado. E tá no jogo até agora. O que é muito estranho, né? São muitos pontos e coisas do tipo que eles até mesmo falaram que já tiveram muitas correções de bugs. Mas isso não foi corrigido. Tipo, é só um mínimo detalhe que eu acho que é muito simples eles virem lá. Pronto, o portal vai deixar uma porta normal. Eu não sei se eles fazem isso de propósito só pra realmente gerar intriga, né? Talvez seja só isso até, galera. Eu não sei também, né? E tipo, esse próprio relógio aqui mesmo. Porque pode ser simplesmente uma decoração. Mas que tinha muita coisa nele aí nos trailers lá do Pd7 parte 3. Outras coisas do tipo que a gente já viu. Mas que até agora não foi também explorado. Tipo, ele só tá se vendo como um enfeite, né? Eu não sei não. Os enigmas não acabam, tá bom? A Raça V4 já foi revelada. E esse tipo de coisa. E alguns outros enigmas não foram pra frente. O que é bizarro. Eu acho assim que isso vão ser explorados mais no futuro. E alguns deles já podem ser explorados agora no update da Kitsune. Então, fiquem ligados, tá bom? Porque esse tipo de coisa, galera, pode ser sim, beleza? Mostrado aí no futuro como coisas do jogo. Eles querem muito reformular os mapas do C1 e do C2. Mas claro que o C3, esses mínimos detalhes também vão ser alterados. Vão ser melhorados, né? A gente vai ter muito mais coisas pra explorar. E até mesmo re-explorar as ilhas que a gente já conhece. Como vocês viram ali. A ilha da Tartaruga e as outras ilhas. A Castelo do Mar também e outras coisas assim do tipo, né? E eu não vou nem falar aqui do erro de criação do mapa do Castelo do Mar. Que até hoje em dia também não foi corrigido. Pessoal que cria esse jogo aqui parece que não percebe, né, galera? É coisa de louco isso aqui, né? Não, pera. Se bem que foi corrigido, sim. Ué, tô ficando louco, galera. O negócio realmente foi corrigido mesmo. É incrível. Então eles corrigiram isso aqui. E não corrigiram a Porta Laranja, né? Isso é bizarro. A plataforma ali que existia não existe mais. Mas a Porta Laranja bizarra ainda existe. Não sei porquê, né? Mas ok. Esse jogo continua me surpreendendo a cada dia que eu entro nele, galera. É incrível. Posso gravar aqui todos os dias. Mas toda vez que eu entrar de novo, eu vou me surpreender com alguma mudança, alguma coisa estranha. Que sempre aparece. Eu não sei. Talvez eu esteja ficando louco agora de novo. Será que realmente vai voltar a enigmas? Eu vou passar dias e dias procurando e pesquisando e jogando esse jogo. Tentando de vender algo. Não sei. Espero que não. Espero que sim. Sei lá, né? Mas é isso. Deixa o like aqui embaixo que é muito importante. Se inscreve no canal também pra você sempre receber vídeos como o Extra do Dia. Acesse a relatagem. Não esquece, beleza? De entrar no seu vídeo no Discord e no Google do Roblox. Que é isso aí na descrição. E isso, meus queridões. E falow!